A convite da Ubisoft Brasil pude conhecer antecipadamente a nova temporada do X Defiant, dessa vez trazendo uma nova facção vindo lá do Far Cry New Dawn, novas armas, três novas opções de mapas, o beta das partidas privadas e uma atualização generosa no roadmap com as próximas temporadas desse primeiro ano. Apesar da gente estar bem próximo do lançamento do tão aguardado Black Ops 6 e do X Defiant parecer estar tão mal que tá dando até moedas pagas de graça para os jogadores para convencerem eles a entrarem no jogo, a Ubisoft soltou um artigo comentando que os devs estão trabalhando duro para corrigir os problemas de netcode e de conexão que a gente vem enfrentando, até porque vim combinar que morrer através da parede com um tiro que nem pegou em você é meio frustrante. E eles disseram que até o fim dessa segunda temporada teremos novidades, se não antes até. Mas será que vale realmente o voto de confiança? Recentemente o Tom Henderson, que é um dos jornalistas mais renomados da indústria, ele postou uma matéria no seu site relatando que diversos devs do X Defiant foram notificados pela Ubisoft que eles têm até a terceira temporada para aumentar o número de jogadores ativos do jogo, se não o projeto é encerrado e zero suporte. E nesse artigo novo que a galera da Ubisoft São Francisco publicou, eles responderam esse boato dizendo que Não, o jogo não está morrendo de jeito nenhum. Sabemos que há coisas que precisamos melhorar, como netcode, hit registration e adicionar mais conteúdo de progressão, mas o jogo está indo bem. A Ubisoft está muito atrás de nós e alocou mais recursos para o time para que possamos fazer isso acontecer. E bom, antes da gente continuar com esse debate para descobrir se o X Defiant pode estar com os dias contados ou não, vamos dar uma olhadinha nas novidades dessa nova temporada primeiro. A começar pelo principal, a nova facção, a Highwaymen introduz três novos agentes com um kit de habilidades inédito vindo lá do Far Cry New Dawn, expansão do Far Cry 5 das gêmeas maluconas lá. Uma facção de personagens bem agressivos e coloridos, motoqueiros com papel bem de entre e com gates de alto poder de fogo, e um deles é até brasileiro, tá? Vale o detalhe. Falando de kit, vamos lá. A passiva deles é chamada de acelerado. Basicamente, quanto mais kills você for conseguindo, você vai aumentando a cadência de disparo da sua arma e diminuindo o tempo de reload, então você começa a atirar muito mais rápido e recarregar também mais rápido, independente da arma que você esteja utilizando. Para você conseguir utilizar essa passiva, vai aparecer na sua tela um medidor de como está a sua velocidade, e com uma kill você já fica mais rápido, com duas kills você fica bem veloz, e com quatro kills você consegue ficar na velocidade máxima super rápido, e claro, morreu, você reseta toda a sua sequência passiva. As duas habilidades táticas incluem, primeiro, a torre de sucata com esse crânio bizarro em cima, essa daqui é uma torreta automática que você instala ela e deixa ela fazer todo o serviço sujo pegando kills. Ela consegue cobrir uma área total de 360 graus e consegue eliminar um oponente bem rápido, e até mesmo garantir a kill antes que o adversário consiga destruir a torreta, que tem uma resistência até que boa. Essa torreta é perfeita para você tentar pescar algumas kills de besta ou jogar pelo objetivo também, é claro. Também pode tentar mocar ela em alguma quininha do mapa para camuflar a bichinha. A segunda tática é o lançador de granadas M79, que é capaz tanto de eliminar oponentes e destruir gadgets inimigos também, mano, olha só. Com o lançador você tem dois disparos disponíveis, e depois de você utilizá-los ou trocar de arma, você entra em um tempo de cooldown ali, um tempo de espera de 30 segundos. O grande detalhe é que ela não funciona muito bem a longas distâncias, então você não vai conseguir só sair disparando para cima e seja o que Deus quiser. A curta distância, ela causa o dano suficiente para eliminar, mas não explode diretamente. Ela só funciona a explosão, explosão mesmo, a médias distâncias. A habilidade suprema, né, a ultra dessa facção, é simplesmente um lançador de serras. Como o nome já dá a entender, ela simplesmente dispara serras que ricocheteiam pelas paredes e ficam caçando os adversários. Então se ela acabar não encontrando nada depois de um certo tempo, ela é destruída, mas é bem capaz de que ela vai encontrar algo, baseado que você tem seis serras para utilizar durante o tempo de ult. Essa daqui é uma arma hit kill, então aqueles personagens chatos de 120 de vida do escalão são eliminados bem tranquilamente. E é legal que você pode utilizar essa ult para limpar algum objetivo, ou se você quiser gerar aquele caos para ele distrair o jogador e pegar uma friquinha em cima dele. Passando para outra novidade, teremos três armas novas, e todas elas estarão inclusas no novo passo de batalha. A primeira das armas é uma nova SMG, a PP-19, a clássica Bison que a gente tanto conhece de outros FPS, tá no X Defiant. Essa daqui é uma submetralhadora voltada a mobilidade e dano, tanto que ela tem o maior dano e multiplicador de HS de todas as concorrentes dela. A PP-19 também possui um baixo padrão de recuo, quer dizer que ela lembra bastante a vibe de um Assault Rifle, por exemplo. E o único contra dela parece ser o alcance mesmo, mas baseado na quantidade bizarra de attachments do X Defiant, é só encontrar a build certa e GG. A segunda arma nova é a L86 LSW, a clássica L85 do Seed que a gente conhece que aqui foi transformada em uma LMG. Essa é a LMG com menor tempo de sacada, maior cadência e permitindo o jogador correr mais rápido com ela. No geral, essa daqui é a melhor opção pra quem quer jogar de LMG, mas não quer ficar com aquele trambolho super pesado e lento em mãos. Essa daqui é uma arma também voltada a mobilidade e ela passa uma vibe bem parecida também com as ARs, o que proporciona uma experiência única com uma LMG. Em compensação de tudo isso, ela tem menos munição e dano que as outras concorrentes. Mas ela também tem um time to kill muito bom entre 30 e 45 metros, então é um canhão em mãos. E a terceira arma nova é uma nova opção de shotgun, no caso a semi-automática SPAS-12. De acordo com a Ubisoft, o balanceamento dessa arma tá posicionado entre a A-12 e a M-870. Isso daqui nem precisa dizer, óbvio que é uma opção perfeita pra mapas pequenos e de Close Combat como Arena, HQ da Eklon e Showtime. E é insano que você pode colocar até um cano estendido aqui na arma pra melhorar o alcance dela. Cara, é bizarro a customização e o nível de possibilidades que essa arma aqui permite. E nessa temporada também teremos uma nova opção de utilitário, com granadas de fumaça finalmente chegando. E como dito, assim como as armas novas, a granada de fumaça também vai estar disponível pra ser obtida através do passo de batalha dessa segunda temporada. E como não pode faltar, aqui estão três mapas novas chegando ao game. No caso, a Ubisoft vai seguir aquele formato de liberar um mapa cada mês da temporada, e logo de cara o primeiro mapa que vai estar liberado no lançamento da Season é o Waterfront. Esse daqui é um mapa do estilo arena, bem fechado e caótico pra modos como ocupação e maioral. Esse é um mapa de tamanho grande e bem colorido, perfeito pra você jogar de sniper ou de DMR. Só que ao mesmo tempo ele possui várias brechinhas e becos pra você marotar e conseguir encurtar o combate pra SMG e escopetas. O mapa ele conta com um visual que inclui pista de skate, toda aquela vibe colorida, e é perfeito, claro, pra você utilizar os gadgets da nova facção do Far Cry. Esse mapa ele tenta replicar bastante aquela vibe dos cenários do Far Cry New Dawn, e eu acho que ele conseguiu. A segunda novidade vai ser Signal, que deve ser lançada no final de outubro dentro do jogo, tem até as cadeiras ali das irmãs gêmeas posicionadas no meio do mapa. E o terceiro mapa vai ser o Air and Space, lançando no terceiro mês de Season lá no finalzinho de novembro. Com isso, após esses três mapas sendo lançados, teremos um total de 20 mapas disponíveis dentro do X Defiant. Falando de modos de jogo, chega agora o modo beta das partidas privada. O modo em que você vai conseguir selecionar o mapa que você quer jogar, o modo de jogo, se vai ser na versão sem colocação ou ranqueada, com quantos jogadores você quer jogar naquele mesmo lobby, enfim. É um modo bem mais customizável e que abre margem pra muitos campeonatos rolarem dentro do jogo. Ou só te dar a possibilidade, claro, de entrar ali num lobby fechado com seus amigos e começar a zoar da forma que você quiser. E finalmente pode comemorar porque o modo bomba que tava faltando dentro do X Defiant tá chegando na Season 2 pra alegria de todo mundo. No modo bomba rola uma divisão de dois times, com seis jogadores de cada lado, separados entre atacantes e defensores. Enquanto os atacantes possuem a maletinha e precisam desarmar uma das duas bombas pelo mapa, os defensores precisam impedir que a maletinha seja implantada ou, caso contrário, desarmá-la após ser ativada. Todo round troca os papéis entre as equipes pra eles ficarem atacando e defendendo e matando todos os jogadores do time oponente você vence a rodada também. Aquele clássico formato que a gente tanto conhece de outros jogos desse estilo. Então claro que nesse modo você vai ter apenas uma vida por round e você precisa de seis rodadas vencidas pra garantir a vitória na partida. E não, o modo bomba não estará disponível na ranked de primeiro momento, mas deve chegar logo mais. A gente também pode esperar por melhorias no modo ranqueado, incluindo até a opção de você poder escolher o mapa que você quer jogar antes da partida começar. É uma opçãozinha nova ali pra você conseguir montar uma tática baseada nos seus melhores mapas, mas por enquanto é apenas isso. Terão algumas outras mudanças, mas foi isso que a Ubisoft revelou por enquanto pra ranked. Em termos de skins, essas são as recompensas da ranked pra Season 2 do X Defiant. A Ubisoft deu um vislumbre bem rápido mesmo. E essa temporada, claro, inclui um novo passe de batalha de 90 níveis com diversos itens novos a caminho, a Ubisoft deu um vislumbre rápido ali de algumas skins que estão chegando dentro do passe de batalha, com skins pros personagens novos e pra alguns antigos que a gente já tinha no jogo, skins de armas, mostraram alguns bambus que vão ser vendidos na loja, enfim. Uma galeria bem grande de skins que estão chegando, então dá uma olhadinha aí pra você ter uma noção. Além do mais, a Season 2 também vai contar com desafios de evento, o passe de batalha UPA mais rápido agora, uma nova skin de maestria acima do nível 400, melhoria na jogabilidade e no áudio dos passos inimigos, tabela com os top 500 melhores jogadores, e na metade da Season 2 vai entrar em vigor uma mudança na progressão de arma, onde você vai conseguir ganhar pontos pra upar sua arma jogando pelo objetivo daquele modo de jogo. E pra fechar, além de tudo isso, os devs atualizaram o roadmap desse primeiro ano de conteúdo, agora confirmando que, de fato, a facção da Season 3 vai ser lá do Assassin's Creed, e na quarta temporada, do Ghost Recon. Todas as temporadas vão contar com uma nova facção, três armas novas, três novos mapas, um novo passe de batalha e modos de jogo por tempo limitado. Na Season 3, em específico, o grande destaque vai ser o lançamento final das partidas privadas, até porque agora entra em modo beta, um modo de bots, que a Ubisoft não explicou muito bem como vai funcionar, um sistema de prestígio, maestria de facção e novas recompensas ranqueadas, além da tão esperada que o Khan finalmente, e claro, opções de você poder reconectar em partidas ranqueadas e punições por abandonar as partidas. Já na quarta temporada, teremos um novo dispositivo, que muito provavelmente vai ser a C4, um evento especial, sistema de maestria de armas 2.0, mais melhorias na ranked incluindo até a opção de desistência, e durante todas as temporadas terão melhorias contínuas no netcode, matchmaking, anti-hit e o balanceamento, que nisso inclui as mudanças na aranha da DevSec, que o Mark Rubin tinha até comentado que eles queriam retrabalhar o gadget pra ela não ficar mais prendendo na cara do jogador e sendo aquela coisa irritante. Parece que eles estão produzindo um outro protótipo, uma outra versão de como esse gadget pode funcionar bem menos frustrante. E é curioso, porque mesmo com os devs dizendo que tá tudo bem, que o jogo tá indo super bem e tudo mais, você repara que a Season 4 é a única que não teve grandes detalhes revelados, batendo com a matéria que o Tom Henderson postou e confirmando mais uma vez que eles devem estar com a estratégia de investir o máximo possível de recursos na Season 3 pra reerguer o jogo. Até porque nessa Season 2 eu acho que eles já sabem que vai cair um pouquinho por causa do lançamento do BO6, e daí na Season 3, quando o hype do Black Ops 6 já tiver caído um pouquinho, eles lançam a temporada com a temática de uma das franquias mais importantes deles, no caso, Assassin's Creed. Sendo bem sincero com vocês, eu não sei se isso daqui vai ser o suficiente, até porque eu acho que eles apresentaram pouquíssimo conteúdo pra essa segunda temporada, e eles tinham que ter caprichado agora que o Black Ops 6 tá chegando. Talvez dependendo de como for essa temporada, a galera pode não animar muito em retornar pra Season 3. Eu só espero que o X Defiant consiga melhorar e aumentar cada vez o número de jogadores ativos, porque é um jogo que eu curti demais, foi um jogo que passou por anos de problemas técnicos e mais adiamentos, polêmicas envolvendo casos de assédio e de crunch na equipe de desenvolvimento, e eles conseguiram mesmo assim estrear com 8 milhões de jogadores ativos já no primeiro mês de vida do jogo. A gente já viu com o Rainbow Six que o tempo consegue aperfeiçoar bastante um jogo, e no caso do X Defiant o tempo vai ser vital pra definir se o jogo vai se tornar o que os jogadores esperam que ele seja, ou se ele vai ser arquivado. Particularmente eu vou ter que ser sincero aqui com vocês e dizer que eu sempre achei que essa decisão de temporadas com 3 meses de vida útil foi um grande tiro no pé, mas eu não acho que a Ubisoft vai cancelar esse jogo nem tão cedo, até porque esse é o grande rival do COD que a Ubisoft sempre quis ter e agora é real. A Activision lança novos CODs todos os anos com temáticas diferentes, e se a Ubisoft conseguir construir uma identidade fera pro X Defiant, com o passar do tempo pode ser que eles criem um ByteFPS. Mas agora eu quero saber o que você acha, será que a Ubisoft consegue reerdigar esse jogo pra ele ser um grande sucesso, ou o FX Defiant ele vai se juntar ali com o Twitter? Comenta aí abaixo a sua opinião e junto também o que você achou dessa segunda temporada de conteúdo. Muito obrigado a todos os nossos membros lindos aqui do YouTube pelo suporte incrível vídeo após vídeo, e por continuarem acreditando no canal de C Gamer, cara, vocês são fera. No geral eu espero de coração poder contar com a presença de vocês por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais galera, fiquem com Deus. Fim Energy Fim Energy Fim Energy Fim Energy I can't read